Olá, hoje o Conexões entrevista novamente o candidato do PMDB, Iris Rezende, que concorre no segundo turno das eleições para governador do Estado de Goiás. Olá, candidato, muito obrigada pela presença novamente. Sou eu quem agradece essa oportunidade. E essa entrevista também vai ser transmitida no mesmo horário pela Rádio Universitária 870 AM e por isso contamos com a presença do jornalista Rodrigo Oliveira, que vai nos auxiliar na entrevista. Muito obrigada, Rodrigo. Por nada, Camila, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar. Lembrando que o candidato tem três blocos de dez minutos cada para responder as nossas perguntas e também as perguntas que foram produzidas pela Rádio Universitária e pelos especialistas da Universidade Federal de Goiás. Bom, para começar, candidato, na última pesquisa divulgada no domingo, o candidato Marconi Perilli está à frente do senhor com cerca de 60% dos votos. Qual que é a estratégia da campanha do senhor para alcançar e, quem sabe, ultrapassar o candidato que está à frente? Como é que o senhor vai fazer também, principalmente para conseguir mais votos naquelas cidades onde o candidato Marconi Perilli, por enquanto, tem mais votos? Bem, a nossa expectativa é que a eleição do segundo turno é uma nova eleição. Antes, éramos seis concorrentes, hoje somos dois. Antes, eu contava com quatro minutos, o meu adversário principal com sete. Hoje, nós contamos com tempo igual, tanto no rádio quanto na televisão. Dez minutos para cada um. Os programas eram apresentados em dia alternado. Hoje, não. São todos os dias, inclusive sábado e domingo. E nós esperamos, com esse espaço na área da comunicação, nós convencermos o eleitorado goiano da necessidade de mudança dos rumos políticos e administrativos de Goiás, uma vez que, hoje, o governo de Goiás não vai bem. Não é por ser um candidato de oposição, não. É que o governo de Goiás tem enfrentado sérios problemas na área da saúde, na área da própria educação, na área da segurança pública e na área do desenvolvimento, do crescimento econômico. E, consequentemente, nós esperamos, convencido o eleitor, da necessidade de mudança. E, levando ao eleitor o nosso comportamento como administrador, uma vez que governamos Goiás por duas vezes, a prefeitura de Goiânia também por duas, três vezes, o povo terá a oportunidade de julgar bem informado, uma vez que eu deixei o último governo há 20 anos. As pessoas, hoje, de 30, elas tinham 10 anos quando eu terminei o meu segundo governo estadual. Logo, eu tenho que procurar também mostrar que o meu estilo de governar, o meu ritmo de trabalho, é bem diferente do que está aí. Agora, candidato, não é possível alcançar o seu adversário sem apoios. E já houve uma pequena baixa na sua candidatura que, no último dia 7, o PMDBista Júnior Friboi anunciou que apoiaria o Marconi Perillo para esse segundo turno. Chegou a dizer, inclusive, que o governador está modernizando o Estado. Como é que você avalia esse apoio do Júnior Friboi ao Marconi? Seria uma espécie de vingança pelo fato do PMDB ter preterido a candidatura dele à sua? Em primeiro lugar, apoio ou não do Júnior Friboi não tem tanto significado, porque ele já mostrou, ele tem dinheiro, mas ele não tem eleitor, não tem voto, ele não tem nem noção do que é política. Ele entrou aí como candidato, impressionando a área política pelo que ele tinha para gastar na política. Ele disse isso publicamente, à época, que tinha 100 milhões para gastar. E aquele entusiasmou candidatos a deputados estaduais, federais. Houve aquela empolgação, mas, no fundo, ele ficou aí quanto tempo e não alcançava porcentagem nenhuma na televisão. Até que, veja bem, ele não tem razão para criticar-me. Eu tenho as minhas convicções de que negociaram uma situação, porque logo que ele ficou sozinho como pré-candidato, o governo entrega a uma revista de circulação nacional uma denúncia de que a sua empresa, a empresa da sua família, é devedora ao Estado de 1 bilhão e 300 milhões. E disse mais ainda de uma empresa que é proprietária de 13% da sua empresa, que ninguém sabe quais são os donos dessa empresa que detêm 13%. Aquilo, as informações que me chegaram, impressionou a família e a família exigiu dele uma retirada da área política, porque traria consequências incalculáveis, consequências danosas à empresa. E, de repente, ele chega, ele veio aqui no meu escritório, e eu dizia, olha, não sou mais candidato, essa coisa e tal. Bem, saiu. E ele tinha que arranjar algum pretexto, naturalmente não quis dizer a verdade, e atirou a culpa de que o Iris criou o embaraço, essa coisa, eu não tinha compromisso com ele, eu não trabalhei contra a candidatura dele, embora não trabalhasse a favor, porque eu não tinha, eu já escaldado com a retirada uma vez de Henrique Meirelles, outra vez do próprio Wanderlán, que buscaram o PMDB, já como pré-candidato, de repente deixaram, e a culpa sempre ficava sobre os meus ombros. A Uiris criou o embaraço, e não era verdade nenhum deles. mas não é uma posição política que me traz preocupações. O que, na verdade, aconteceu, e que deve-se ressaltar, foi a posição assumida pelos líderes nacionais do PSC e do PSB, que deram sustentação ao Wanderlán no primeiro turno, Esses dois partidos apoiaram o candidato nacional do PSDB, Aécio Neves, e, consequentemente, aqui, o candidato a governador, Marconi Pirilho. Bem, mas o Wanderlán não quis seguir a orientação da decisão desses partidos, a nível nacional, se declarou neutro. A esposa do Wanderlán, que era presidente do PSC, também conformada, renunciou ao mandato de presidente do PSC. Então, isso quer dizer que eu tenho possibilidade de buscar parte considerável do eleitorado que votou para o Wanderlán, mais de 400 mil eleitores, porque esses eleitores votaram no Wanderlán porque não apoiam o atual governo. De forma que, se vai um para lá, vem outro para cá, aqui toda hora eu recebo apoio de pessoas que apoiaram o governador, é que eu não, por estratégia, eu não levo a público esses apoios que eu tenho recebido. E ele procura levar. Bem, mas, a eleição está aí, pois somos apenas dois, e o povo é que vai decidir. Ok. Bom, candidato, agora a gente vai conferir uma pergunta sobre direitos humanos com o professor Ricardo Barbosa, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Candidatos, hoje o Estado de Goiás enfrenta uma situação muito crítica em relação aos direitos humanos. Nós temos hoje, no período democrático, mais desaparecidos depois de uma abordagem do Estado, de um agente do Estado, do que em todo o período da ditadura. como promover os direitos humanos diante de uma situação desta? Por exemplo, o Estado de Goiás também não implementa as diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. Não há nenhuma estrutura, hoje, no Estado, que nos permita levar à rede essa medida simples, mas bastante eficaz de promoção. O que vocês propõem no atual, no futuro, o mandato? Ninguém mais do que eu, que foi vítima também das agressões de um regime ditatorial para assumir o governo e entender que a criatura humana, a vida humana, são patrimônios, viu, da sociedade. Se vivemos no regime ditatorial, agressões aos direitos humanos, hoje, por incompetência de um governo ou por associação desse governo com uma quadrilha de bandidos que redundou naquela operação Monte Carlo, os direitos humanos são desrespeitados em Goiás. Quer dizer, a força, viu, da delinquência, dos delinquentes, dos contraventores, daqueles que buscam tirar do Estado ilicitamente, interesses, benesses, leva a tudo isso. Porque nós temos hoje em Goiás um governador que tem o poder nas mãos, mas desde que explodiu no país inteiro aquela operação Monte Carlo, mostrando o comprometimento do governo de Goiás com uma quadrilha que se apossou da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, da Diretoria-Geral do Detran, inclusive, nomeando chefia de gabinete do governador, o governador perdeu a autoridade. Nessa altura, ele não teve mais autoridade para exonerar ninguém. Quer dizer, e a situação, e essa parte de segurança pública, sobretudo, foi para o Beleléu e é o que nós estamos observando. O Estado de Goiás, há 15 anos, era o 18º Estado no índice de criminalidade. Hoje é o 4º Estado mais violento do Brasil. Aí vem o governador e diz isso é uma questão nacional. Não é não. O Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, conseguiram reduzir os índices de criminalidade no Rio de Janeiro em quase 50% e o Estado de São Paulo em quase 70%. nesses últimos anos. E de Goiás, subiu 231%. Onde impera o desrespeito, onde impera a força do crime, aí já não tem como preservar o direito humano. Nós, assumindo o governo, vamos impor com autoridade uma nova política de segurança pública, de respeito à vida humana. Vamos buscar... Dato, o seu tempo desse primeiro bloco acabou. Perdão com a interrupção. A gente volta no próximo bloco com mais perguntas sobre saúde e educação nessa entrevista com o candidato Iris Rezende, do PMDB, que concorre ao governo do Estado de Goiás. Entrevista feita em parceria entre a TV UFG e a Rádio Universitária 870 AM. Conexões está de volta com a entrevista com o candidato do PMDB Iris Rezende. Esta entrevista está sendo transmitida também pela Rádio Universitária nos 870 AM e também pela internet no www.radio.ufg.br e por isso eu estou aqui auxiliando a Camila nesta entrevista. Candidato, como é que o senhor avalia o desafio do seu concorrente, o candidato do PSDB, de que é necessário, segundo ele, fazer uma campanha limpa de alto nível? Bem, eu tenho como princípio desenvolver minhas campanhas, já disputei quantas. Eu comecei a minha carreira política como vereador, deputado estadual, prefeito duas, três vezes, candidato a senador, a governador duas vezes e sempre desenvolvi campanhas limpas, limpas. Isso não quer dizer que quem disputa uma eleição representando a oposição tem que ficar, viu, equidistante de críticas ao governo. Quer dizer, se tenho recebido o apoio é justamente porque eu represento o contrário do que está aí. Então, nós temos que criticar, nós temos que mostrar as deficiências na área da segurança pública que o povo de Goiás está vivendo, amedrontado, prisioneiro em suas próprias casas, comerciantes trabalhando por detrás de grades, atendendo aí naquelas pequenas janelinhas da grade, viu, porque permanentemente eram assaltados. E nós temos que falar no que estão fazendo com a educação. Vocês viram aqui há pouco mais de um ano o Popular solta na primeira página uma denúncia de que o governo, a Secretaria da Educação Estadual estava, como o que, desligando, expulsando os estudantes do segundo grau, viu, com o menor índice de desenvolvimento, porque estava sendo realizado o exame do IDEB. Quer dizer, isso era caso até de polícia, de intervenção federal, de exoneração de secretário, quer dizer, fazendo tudo aquilo, quer dizer, desligando das escolas os que tinham menor aproveitamento para enganar o povo, como fizeram agora um ano depois, Goiás, em primeiro lugar no IDEB, embora com 3 e pouco por cento apenas. Então, querem que nós fiquemos calados diante de fatos como estes? Querem que nós fiquemos calados quando ficou claro para o Brasil inteiro que o governo de Goiás se associou a uma quadrilha? Quer que nós fiquemos calados quando aí uma obra que é começada um hospital aqui na capital, na região noroeste, em princípio, a concorrência estabelecia 70 milhões, o preço, já fizeram não sei quantos aditivos e hoje o custo daquela obra já está quase chegando a 200 milhões. Tem que falar, tem que falar. E outra coisa, não, o povo quer ouvir proposta, a proposta do atual governador não tem valor nenhum. Na 4 anos, ele prometeu que ia construir 16 credecs, centros de recuperação, viu, e não fez nenhum, nenhum. E agora, cindicamente, põe no programa dele para o próximo governo, embora que ele já tenha reduzido de 16 para 5. Ele prometeu construir hospitais regionais no estado inteiro, não construiu até hoje nenhum, está aí por inaugurar. quer que nós fiquemos calados? Não. Agora, por que ele busca essa política em alto nível? É porque não tem nada a apresentar. Está aí no governo há 15 anos e não tem o suficiente para justificar. Está ali o nosso centro olímpico aqui na Paranaíba que demoliu lá no início, está lutando, ele só trabalha em época de eleição, mas não termina. Candidato, agora a gente vai para uma outra pergunta, já que o senhor tocou um pouco na educação, a gente tem agora uma pergunta do reitor da Universidade Federal de Goiás, Orlando Afonso Vale do Amaral, que trata exatamente sobre educação. A Universidade Federal de Goiás é a única instituição federal de educação superior no estado de Goiás e, como tal, ela tem um papel extremamente importante para o estado, de uma maneira geral, para o desenvolvimento do estado econômico e social. Eu gostaria de saber dos senhores candidatos quais são as propostas que os senhores têm em relação à educação no estado de Goiás, de uma maneira geral, a educação básica e a educação superior. Bem, eu tenho uma consciência muito profunda e muito abrangente da importância da educação na área da administração pública. Todos os países que conseguiram um crescimento ao longo da história, todos os países que se tornaram potência sobre a face da terra, o fizeram investindo na educação. Hoje, mesmo na Ásia, países que até há pouco tempo eram desconhecidos, de repente, se despontam no contexto nacional, já como potência econômica, vai se pesquisar, conclui-se que investiram maciçamente na educação. Então, temos que criar, no Brasil, em todas as áreas da administração pública, que é estaduais, municipais, que o investimento na educação está em primeiro lugar. Eu senti, já no meu primeiro governo, a necessidade, diante da impossibilidade, da Universidade Federal de Goiás, levar as suas extensões ao interior, depois de duas reuniões que eu tive com o ministro da Educação na época, dizendo a ele, ministro, os jovens do interior, quando terminam o segundo grau, se os pais têm recursos, esses rapazes ou essas moças vão para os centros onde têm as universidades e cursam os mais variados cursos superiores. Mas aqueles cujos pais são pobres, eles continuam na cidade e vão aprender a jogar bilhar no bar da esquina. Nunca me esqueço dessa expressão. Nós precisamos de levar extensões ao interior. Começou o projeto da extensão para Goiás, para Jatair. Quando eu vi que não saía, eu tomei uma decisão de criar a Universidade Estadual que dei o nome de Anápolis, Uniana. Criamos mais de 30 cursos superiores, só em Anápolis, porque o governo de Goiás tinha apenas dois cursos superiores. Era a Escola Superior de Educação Física de Goiânia e uma Escola de Economia em Anápolis. Só em Anápolis nós criamos sete cursos superiores e fomos criando faculdades por esse estado afora. Naquela época, Tocantins, era Goiás também, fomos criar faculdade até lá em Porto Nacional, não sei se Gurupi e outras cidades. Bem, veio esse governador, mandou uma lei à Assembleia mudando o nome de Universidade Estadual de Anápolis de Uniana para UEG. Mas eu tenho essa consciência, tem que se investir na educação. E hoje, o que é de responsabilidade do Estado? É o ensino médio. Hoje eu tenho proclamado, temos, primeiro, que envolver esse jovem, que é a idade mais sensível, mais crítica da vida humana, é justamente esse jovem que está cursando o segundo grau. O que não acontecia no passado do casal trabalhar fora, quando muito a mãe era professora, hoje não. Eu acredito que 80% dos casais trabalham fora. os filhos vão para a escola de manhã à tarde vão para a rua, nem sempre aprender o que é recomendável. Então, o nosso projeto, criar o ensino profissionalizante, viu, nas escolas do Estado, ou seja, de ensino médio, com a participação de entidades aí da área do comércio, da área da indústria, talvez com a participação até do nosso Instituto Federal de Ensino Técnico, para encher o tempo desse jovem, desse adolescente, para evitar que ele descambe para áreas não recomendáveis da vida. E fizemos isso na Prefeitura de Goiânia. Deixamos quase todas as escolas de ensino fundamental em tempo integral, envolvendo ali a criança o dia todo na escola. E dando oportunidade ao jovem de aprender ali uma profissão, viu, por mais simples que seja, quer dizer, toma parte do seu tempo, ele fica o dia todo naquele ambiente escolar, que é um ambiente sadio, sobre os cuidados de profissionais realmente preparados para isso. Bom, você está conferindo a entrevista com o candidato ao governo de Goiás, Iris Rezende, do PMDB. Entrevista que está sendo transmitida pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870M. Voltamos no próximo bloco, que é o último bloco da entrevista em que o candidato terá mais 10 minutos para falar sobre os temas apontados pelos nossos especialistas, pela equipe da TV UFG e também pela equipe da Rádio Universitária 870M. Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje entrevista o candidato do PMDB, Iris Rezende, e concorre ao segundo turno das eleições para governador do Estado de Goiás. Esta entrevista está sendo transmitida também pela Rádio Universitária, pelos 870M, também pela internet no www.radio.ufg.br e por isso eu estou aqui auxiliando a Camila. Bom, e para continuar nesse bloco, agora vamos falar sobre saúde. A gente tem uma pergunta da professora da Faculdade de Enfermagem da UFG, Jaqueline Lima, a respeito da saúde. A saúde é uma preocupação da população do Estado de Goiás e é ainda um direito constitucional da nossa população. No Estado de Goiás, ela tem sido terceirizada e entregue para organizações sociais e com isso os custos têm sido aumentados, o controle da população por meio dos conselhos de saúde tem sido reduzido e, além disso, a qualidade e os custos estão aumentados. Além disso, nós temos percebido que os profissionais de saúde que fizeram o concurso não estão sendo chamados para assumir os cargos. Como o senhor vai resolver este problema na próxima gestão, caso seja eleito? A pergunta formulada pela professora, ela procede. eu não conheço uma área do atual governo que possa se dizer que vai bem. A saúde está um caos. Milhares de pessoas morrem a cada ano no interior de Goiás por falta de assistência. O governo não construiu os hospitais regionais que prometeu. Está aí terminando um aqui na capital e ele prometeu construir em todas as regiões de Goiás por ocasião da campanha. Então, o instrumento da saúde hoje em Goiás é a ambulância. Adoece uma pessoa, necessita de UTI, eu tenho que ficar lá esperando o sinal do hospital que atende a região para não ficar o doente lá no corredor. E quando chega o aviso, pode trazer esse doente, já está sepultado. Isso é comum, eu senti isso em todas as regiões de Goiás, dando inclusive exemplos e nomes de pessoas. Está um caos. Bem, mas o governo decidiu agora, ultimamente, até então era só um hospital, o CRER, entregue a uma OS. Mas agora decidiu estender isso. Eu tenho, como a professora, minhas reservas. Basta dizer o exemplo do Hugo. O Hugo diz que atendia mais de 200 pessoas por dia, hoje está atendendo em torno de 90 pessoas. Quer dizer, e as outras? Estão recebendo tratamento aonde? Ninguém sabe. Estão morrendo a míngua. Nós temos que fazer um levantamento muito criterioso. Segundo consta, viu, nas mãos da OS, está custando o dobro do que custaria administrado diretamente pelo Estado. Então, nós temos que buscar o quê? O que for melhor para as pessoas. Viu? Mas também que esteja ao alcance do Estado. Não adianta eu atender bem, mas atender pouquíssimos. Não. O administrador, ele tem que ter competência justamente para tomar decisões e buscar o melhor. Agora, em princípio, eu diria assim, um governo que não tem competência para nomear um bom diretor para um hospital público resolver a situação, eu pergunto, pode continuar com o governo? Pode continuar governando? Agora, isso é essa mania, viu? É porque, nas mãos da OS, compra do jeito que quer comprar, paga o que quiser pagar. Não. A administração pública, um diretor do governo, ele tem que abrir licitação, ele tem que antecipar as compras para não deixar faltar o produto no hospital, e assim por diante. É questão de competência. o meu sistema de governar, muitos dizem, ah, é centralizador. Não, eu vivo tudo, viu? Vivo tudo, de dia e de noite. Por isso é que o Estado, tudo para o Estado, custa metade do preço que custaria em qualquer governo. porque nós compramos, pagamos à vista, construímos, só construímos quando o Estado tem o direito, o dinheiro para pagar no ato da medição. E por isso é que sempre nós fizemos duas, três vezes mais em qualquer área da administração. Para você ter uma ideia, viu? O primeiro ato desse governador que está aí no seu primeiro governo foi terceirizar a administração dos centros de convenções que nós construímos, tinha o superintendente, tudo, caminhando regularmente, os seus, lá, o eletricista, os seus encanadores, os operários de limpeza e de tudo. Terceiriza. Aquilo ali rende quanto? É 20, 30 mil reais por dia e quanto que recebe o Estado? Então você veja bem, vamos terceirizar, acabar com o dergo, com o consórcio para terceirizar a conservação das estradas e deixar as estradas acabarem. Então eu tenho minhas reservas, eu sério as dúvidas quanto a vantagem de terceirização na área da saúde, dos hospitais públicos e estaduais. Candidato, já que o senhor falou de dinheiro, nós temos uma pergunta gravada pelo economista Adriano Paranaíba. Vamos ouvir. Gostaria de fazer a pergunta para os dois candidatos ao governo do Estado de Goiás. Os dados da economia brasileira vêm demonstrando que nós estamos enfrentando um cenário de recessão técnica. Isso pode impactar nos próximos anos com a redução de recursos vindos do governo federal para os entes federados, inclusive Goiás, independente se vai ser oposição ou governo que vai ganhar. Somado a isso, nós temos que os ambos candidatos, quando governadores, fizeram políticas de incentivos fiscais trazendo renúncia fiscal do ICMS. A minha pergunta para os candidatos é a seguinte, como equalizar as contas públicas, como fazer com que o orçamento dê para atender todas essas demandas que estão sendo prometidas na campanha, sendo que o orçamento vai ser curto e nós temos empresas públicas muito onerosas, como por exemplo a Celg. É, na verdade, um motivo de preocupação sobretudo dos estudiosos, como é o nosso professor, estudioso da área. Bem, mas eu diria que num determinado momento da minha vida eu me vi eleito governador e no meu projeto de candidato era fazer do governo um instrumento forte na luta pelo desenvolvimento. econômico. Fazer do governo um instrumento forte na luta pela redemocratização do Brasil. Assumir a liderança nacional, convocando, correndo risco de prisão, novamente de cassação, porque abrir as urnas para o povo voltar a eleger os seus governadores em 82, mas não revogar o AI-5. Podiam prender, podiam caçar, podiam fazer o que bem entendesse, sem processo, sem nada. Era essa a prática do regime. Bem, eu fui o primeiro que teve a ousadia de começar aqui o movimento pelas diretas já em Goiás, trazendo lideranças que defendiam também a mesma tese, nacionais, e com mais de 500 mil pessoas na Praça Cívica Avenida Goiás, Tocantins, fizemos o primeiro e ali foi a primeira rachadura na muralha da ditadura. Segundo, o que fazer para Goiás se desenvolver? Bem, nós entendemos que precisava de energia. Fomos construir a quarta etapa da Cachoeira Dourada, usina de São Domingos, no Nordeste Goiano. Mas precisava também, viu, e construímos milhares de redes de transmissão de energia para todo o território goiano. E lembra, lembre-se que Tocantins era Goiás, viu? Levamos lá apenas três cidades Tocantins de energia hidrelétrica. Tudo era conjunto de motor, gerador, aquela coisa. Conseguimos atravessar o sistema norte-nordeste no Rio Tocantins ali de Imperatriz para Tocantinópolis e levamos energia a todas as cidades. Bem, mas precisávamos de estradas, de rodovias para incentivar a produção, sobretudo a produção agropecuária. Asfaltamos 7.800 quilômetros de rodovias em dois governos. Mas precisava, mais precisava de um incentivo à industrialização. Porque o DAIA, que foi construída por um governador anterior, e na campanha de 82, num debate na Associação Comercial de Anápolis, eles me mostraram um quadro. O DAIA inaugurado, com aquele incentivo de inauguração, chegaram 12 indústrias e naquele momento nove fechadas, apenas três funcionando. Qual era a minha proposta? Eu falei assim, eu vou resolver essa questão. Entrei no governo e criamos o Fomentar. O que era o Fomentar? Era a redução de 70% dos impostos que as empresas que se instalassem em Goiás, dali em diante, elas tiriam. 30%, 25% eram dos municípios, 5% para a administração do próprio Fomentar. E para agora? Implantamos os distritos industriais. Goiás passou a receber indústrias de todo o país. Alcançou o nono lugar na economia nacional. Mas o governo atual se esqueceu de que o aumento que essas redes de transmissão tinham limite e esqueceu de construir novas redes. Faz dois anos que nós não temos energia para se instalar em indústrias. E o que acontece? Aquelas indústrias que querem se instalar em Goiás estão indo para o Mato Grosso, para o Tocantins, para o sul do Piauí, sul do Maranhão, até para o Chapadão da Bahia. E nós estamos perdendo o trem da história. quando chegou aqui a ferrovia norte-sul e o início da ferrovia aqui de Anapos para o estado de São Paulo. Estão se instalando em outros estados. Então, nós vamos experimentar aí um vácuo muito sério no processo de desenvolvimento se o estado não diligenciar a construção de novas redes. E a minha proposta é buscar a CELG de volta com esse negócio que fez aí ele é inaceitável. Isso deve ter interesse, deve ter endereço certo para o destino da CELG que os goianos não podemos aceitar. Agora, deixar bem claro, na época, nós abrimos mão de um imposto que nós não tínhamos. Quer dizer, nós abrimos para as imposto para as empresas que chegassem durante cinco anos. Após cinco anos, elas iriam pagar normalmente os seus impostos, já estavam consolidadas. De forma que foi um projeto que não trouxe prejuízo ao nosso processo de desenvolvimento. Pelo contrário, foi o processo mais, o projeto mais arrojado que os outros estados vieram buscar aqui o exemplo em Goiás. Bom, candidato, a gente gostaria de conceder ao senhor um minuto para o senhor fazer as considerações finais a respeito da sua campanha para o segundo turno. Muito bem, eu quero, aproveitando esse espaço que a Universidade Federal, por intermédio do canal de televisão UFG e da emissora de rádio universitária, agradecer esse espaço, esse gesto de contribuição com a democracia da nossa universidade e aproveitar então para pedir aqui aos ouvintes, aos telespectadores o voto, pedir o empenho, a participação, porque no dia 26 de outubro, dali em diante nós não podemos julgar a culpa, quer seja no Congresso por arquivar relatório de CPI que indiciava o governador em nove delitos graves, nós não podemos culpar mais poder judiciário, nós não podemos culpar ninguém porque no dia 26 de outubro quem vai decidir o futuro de Goiás é você que me vê, é você que me ouve. Muito obrigada, candidato, novamente por conceder essa entrevista para a gente, obrigado também, Rodrigo, pela presença do Conexões. Bom, e esse programa foi produzido em parceria com a Rádio Universitário 870 AM, transmitido nos dois veículos ao mesmo tempo. você confere também amanhã a entrevista com o candidato Marconi Perillo do PSDB. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri